Um total de 20.843 imigrantes chegaram à Grécia por mar na semana entre 8 e 14 de agosto. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O dado representa quase metade do número de imigrantes que a Grécia recebeu em 2014 por via marítima. A agência fez um alerta para o aumento das chegadas nas últimas semanas. No mês de julho, o país recebeu 50.242 refugiados, mais do que o total registrado em todo o ano de 2014. De acordo com o Alto Comissariado, 82% das pessoas que chegaram na última semana eram procedentes da Síria, 14% do Afeganistão e 3% do Iraque. A ONU recomendou às autoridades gregas que instalem uma estrutura única responsável por coordenar a resposta de emergência à crise e um mecanismo de assistência humanitária adequado e insistiu para que os países europeus apoiem a Grécia no atendimento aos refugiados.